Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E aí O cooldownzinho kit né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acertei boa Seu fora no início é muito bom né Mas tem as vantagens que vai quebrar muito rápido na hora do fio Tá ligado Bom matamos Zero sopa GG 3 kills já GGzão Vi um raio ali Pode ser a torre Provavelmente né Porque tá free Olha o leque isso dá mano Uou Acertou Acertou Botou fogo nele mesmo né Deu mole Os caras tão ali ó E aí E aí E aí E aí Vou matar ele agora Neglaide Queria que me puxassem Que eu fui morrendo antes Machadinha Open chant Boa Ok Vai pro próximo Acho que é uma dupla né SZ Sora e SZF É só uma dupla assim. Vou mandar o bagulho daqui já porque eu sou insano. Tinha uma calça aqui que eu vi. Catei. Tem Shark nele na espada. Dando bem alto. Miserável. Boa. Vou pegar a sopa aqui, né? Essa lava aqui não para. Vamos embora. Vamos jogar na lava aqui. Agora falou para ele. Estou com medo de se suicidar a cama, velho. Se é de perto. Boa. GG. Mais duas kills aí para nós virar uma estatística. O cara está aqui, só que ele é cangara, né? E morreu. E morreu. Está aqui o Death Demon, né? Acertei ele. Ele é ninja. Está quase full iron. Foge não, cara. Não tem lava. Não tem lava. Tem poção de urgal, não vou... Estou gastando sopa com ele não, mano. Vou atrás do negrinho aqui. Boa, matei com um hit. Peguei a espada de madeira. Olha o capacete. Espada de ferro. Peguei a espada de madeira. Esse kit é muito apê, mano. O meu. Estou pensando em comprar uns kits aqui no Pandora, né? Acho que eu vou comprar Pandora. Vou comprar cangara e esse. Boa, moleque. Matei, igual. Vou comprar cangara e esse kit aqui, mano. Esse kit parece ser muito bom. Segurar a armadura já, né? Boa, tô pronto aqui, minha metade tá assim, né? O cara da left, deu, nossa o fish já saiu, 60 e 50, e eu acho que ele tá no fish, dá pra chegar lá dois minutos de tranquilão, então bora pra lá já, não sei o cara tinha saído do serve, deu uma lagada, não sei o que aconteceu, o cara tá pelado, mano, tadinho. Isso é ruim, né, cangara, pô, um saco. Bem jogado. Pai do time também, né, que ele tem. Pai do time também. Pai do time! Pai do time! Se inscreva no canal. 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 Tchau, galera. Tchau, tchau.